Lá em cima! Eles não irão muito longe! Ainda não, Guardião. Olhe! Santos reféns! Sigam a orquestra! Segura-se! Peguei-me, parceiro! Cala, Cadu! É verdade o que eles dizem. A televisão faz mal a você. Parece que sobrou pra mim. Acesse o telhado. O que foi isso? Não precisa me dar boas vidas. Peguei-me! Prepare-se para morrer, Oping Gato. Angar! Vou libertá-los num instante. Não adianta. Nunca vamos conseguir. Não desanima, não. Na vida, tudo tem jeito. É biggie. Não desanima, não desanima! Não desanima! Ah! Acagem!! O que peguei? Vocês querem uma carona? Tem um furo no balão. Não consigo controlá-lo. Não é hora de partir. Espere o que está fazendo. Pare! Pare!